Sei muito bem dessa mina, ó essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela, 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 ela Ela pode, ela pode, ela, 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 ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespera Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Amém.